O presidente do Partido dos Trabalhadores de Kixaramubim, pré-candidato a prefeito, Paulo Ferreira, respondeu às críticas de Ciro Gomes, a CID, Camilo e ao Mano. Ciro participou de evento de filiação ao PDT do vereador de Kixaramubim, Eugênio Gomes, confirmado como pré-candidato à prefeitura pela sigla. O ex-governador foi ao ataque contra os ex-aliados, os chamandos de traidores. Em vídeo publicado nas redes sociais, Paulo Ferreira pediu respeito. Pessoal, passando aqui para trazer um assunto que eu nem gostaria de estar trazendo assuntos desagradáveis na nossa pré-campanha, na nossa campanha, mas sempre que é necessário e a verdade precisar ser reestabelecida, nós assim faremos. O ex-governador Ciro Gomes passou ontem aqui em Kixaramubim e mais uma vez fez ataques ao ex-governador Camilo, ao governador Elmano, ataques rasteiros, traiçoeiros, mentirosos. O ex-governador poderia respeitar mais o povo de Kixaramubim. Esse povo que deu mais de 80%, quase 90% dos votos ao senador Camilo. O governador Elmano ganhou com a diferença de quase 13 mil votos. Ele, o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, tirou aqui 3 mil votos, perdeu inclusive para o Bolsonaro e ele continua sendo uma linha auxiliar da extrema-direita, espalhando mentiras, espalhando ódio, dividindo a sociedade, colocando questões que não são verdadeiras. Então, o povo de Kixaramubim merece respeito. Eu pensei que ele viesse aqui para falar do futuro, de projetos, o que ele pensa para a juventude, para as mulheres, para os agricultores e agricultoras familiares, oportunidades de emprego, o que ele pensa para a geração de emprego, para os jovens de Kixaramubim. E não, vim fazer aqui algo tão triste e tão lamentável que foi atacar o ex-governador Camilo, atacar o Partido dos Trabalhadores e atacar o governador Elmano. Homens que merecem o nosso respeito, que fizeram e que fazem muito, porque Kixaramubim deve muito ao governador Camilo por tudo que ele fez durante os seus 4 anos, 8 anos de gestão. Então, ex-governador, respeite o povo de Kixaramubim, não faça isso, nós aqui somos uma sociedade de paz e nós queremos um Kixaramubim diferente, onde possamos ter prosperidades, ter governos justos e que respeitem as pessoas.